Olha só meus amigos e minhas amigas, que legal aqui ó, aqui hoje eu vou junto com os passarinhos, olha ó, aqui eu tenho um pé de amora que eu plantei alguns anos atrás, olha só o tamanho das amoras, não são amoras gigantes não, mas são grandes, olha ó, uma maravilha, essa hora já está cheia de passarinho aqui ó, uma delícia, tem lugar que, tem galinho ó, que dá de três de uma vez ó, veja, é muito bom, você plantar, o que você vai colher, olha só, maravilha hein, muito legal mesmo, olha aqui ó, esse galinho aqui ó, olha aí ó, aqui tem mais ó, e ali ó, ó, olha aí ó, ela tem muita tinta ó, ela solta uma tinta na mão, ó, olha que foto lindo no sol aí ó, que claridade hein, olha aí ó, mais aqui, esse pé de amora, ele não cresce mais porque não tem espaço gente, e eu tenho poldado demais o bichinho, olha aí ó, olha o monte de polda aqui que eu já fiz aqui ó, poldei aqui ó, poldei aqui ó, tudo poldado aqui ó, por que que eu poldei? ali rapodei um monte de vez, por que se não ele cresce muito, e ele fecha tudo a casa, e fecharia aqui as minhas plantas, na realidade eu estou atrapalhando aqui os passarinhos se alimentar, por que ele vê o barulho ó, e vai embora aí ó, tem demais né, olha aí ó, esse galho aqui, aí ó, olha o tamanho disso aqui ó, muito linda, olha só meus amigos, todas as manhã, eu paro um pouco, venho aqui, e eu hoje, eu quero deixar a mensagem para vocês, ó, você que acordou, triste, desanimado, lembre-se, que você tem um Deus, que olha e cuida da sua vida, portanto, se você deseja algo na sua vida, e acha que é impossível, todos os dias, levante e peça a Deus, que ele vai te ouvir, ele é fiel para te ajudar, mas ele precisa que você conte a sua história para ele, chame ele para um particular, chame ele para uma conversa, e fala, Deus, eu preciso da sua ajuda, ele sabe que você precisa, mas ele quer ouvir da sua boca, ele quer ouvir a sua ação, pois então, se você está triste, não desanime, só creia em Deus, que ele é fiel para cumprir os propósitos que ele tem na sua vida, então fica com esse vídeo, eu vou trabalhar, que Deus abençoe, sempre eu estou aqui cedinho, às vezes na correria, a gente não grava vídeo, mas, o que eu quero dizer para você, que pode até estar demorando, mas a sua benção vai chegar, em nome de Jesus, um forte abraço, e até outro dia, se assim Deus permitir, tchau, meu amigo, olha, muito legal, cigarrinho de amora eu plantei, faz uns tempos, e olha, é uma delícia, cresce muito, mas é uma maravilha, tchau, viu, fica com Deus, Deus abençoe.